O que é um desafio? Vamos lá! Que gentil você correr com Francesco na cidade de Francesco. Agora todos que conheço poderão contemplar a sua desgraça. A menos que você ache que pode me vencer. Oh, que engraçado. Francesco, você é hilário. Claro que eles não pensaram em uma coisa ridícula dessas. Olha só! Olha só! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Vamos lá! Ha ha ha! Tem que ir pro lado! Olha aí pra mim agora! Lendo! Isso! Vamos lá! Ha ha ha! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Tchau Maravilha! Cegão! Olha só pra mim agora! Cadê? No princípio você é o melhor! Cegão! Escudo de Degêcio! Ativamos! Para sobreviver ao ataque do Professor Ruella, não deixe seu escudo acabar! É, ela tá velha agora, hein? Testemunhem o que esta arma realmente faz! Escudo de Degêcio! Tô orgente com sensibilidades perfeitas! Macaco e seguidor obtido! Por que são tão irritantes? Escudo ganhe! Ganhe! Não pode ser! Macaco e seguidor obtido! Não pode ser? Como você está fazendo isso? Tô orgente com sensibilidades perfeitas! Tô orgente com sensibilidades perfeitas! Tô orgente com sensibilidades perfeitas! Vem, eu não é! É uma coisinha, Bárbara. Vocês não adoram meus brinquedinhos? Macato servidor obtido. É um presente. Espero que goste. Testemunhe-me o que esta arma realmente... Macato seguidor obtido. Por que são tão militantes? O que é? Isto se é trabaça. Como ouça? Não! Não pode ser! Correndo! 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 Escudo ganho! Correndo! Correndo! É um presente. Espero que goste! Torre-se aqui, seu idiota! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou voando. Vamos lá. 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 . . . . . . . . Se inscreva no canal. 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 Ataque inimigo. 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 Dez seguros restantes. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. O tempo acabou. Ataque inimigo. Vai mandar você direto pra fugada. 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 Vai. Vai mandar você direto pra fugada. Vai mandar você direto pra fugada.